Para mais informações sobre as rutas, nós recomendamos que visite o traganer.com. Finalmente parte de toda a RANER, graças a todos que nos acompanham, para sobre, e boas tardes. Senhores passejeiros, vai Galó! E as maria eu vou zoar, quando chega em BH. Vamos, vamos, meu calor! Vamos, vamos, meu calor! E na Barrocos eu estou, no Mundial eu vou vencer. E as maria eu vou zoar, quando chega em BH. Vamos, vamos!